Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, um santo e abençoado ano novo. Que possamos iniciar este ano a escuta da Palavra do Senhor e que deixemos que esta Palavra seja para nós, como aos pastores, um anúncio de salvação. Todo o Evangelho de hoje se desenvolve a partir do anúncio do anjo. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E o sinal, uma criança deitada numa manjedoura ao lado de sua mãe e de seu pai. Que este sinal seja também para nós o presságio de um mundo novo, o sinal de uma grande renovação. E isso começa também em nós, quando, ouvindo a Palavra do Senhor, lhe damos fé. Como os pastores acreditaram no anjo e puderam encontrar aquele menino indefeso, um simples menino, uma simples criança. E compreenderam os mistérios de Deus, dando glória a Deus. Da mesma forma, a Virgem Maria guardava, desde o momento da concepção de Jesus, até o momento de sua morte, todos esses fatos em seu coração. Para que no momento certo ela pudesse compreender, segundo a vontade de Deus, o significado daquelas coisas. Maria não entendia todas as coisas, mas as guardava em seu coração. No momento oportuno, todas essas palavras faziam sentido para Nossa Senhora. Que nós, neste tempo novo que inicia, possamos ser mais devotos da Virgem Maria. Possamos imitá-la nesta forma de ouvir a voz de Deus, de ler a Palavra do Senhor, guardando todas as palavras dos Evangelhos de cada dia em nosso coração. Fazendo disso nosso verdadeiro tesouro. Deixando que esta Palavra vá guiando os nossos passos, vá guiando os nossos dias, vá mostrando para nós o caminho que o Senhor tem traçado para cada um de nós. deixando que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. E como não lembrar de José, homem dócil e obediente à vontade do Senhor. Que possamos também a Ele dedicar toda a nossa devoção, como nos pede o Papa Francisco. E aprendamos com Maria e com José a amar mais Jesus, a ouvi-Lo mais, a adorá-Lo, como os magos, a glorificar a Deus, como os pastores, como Simeão e Ana, a anunciar a chegada do Salvador a todos o que encontrarmos pelo nosso caminho. E que isso faça de nós homens novos, renovados pelo poder da Palavra do Senhor e do Espírito Santo. Desejo a todos que este ano possa trazer paz aos corações, alegria, mais liberdade diante das próprias fraquezas e pecados e misérias, e que possamos encontrar a face de Deus em nosso caminho. Que por intercessão da Virgem Maria, Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.